Vou passar, em Saquara eu vou pra Maroula Das cretina tudo vem jogando, de janeiro é o meu lugar Disse, mano, das cretina que é puxar na reta Só não me acompanha que eu não sou novela Mais tarde vai de Espanha e o banco é branco Passando da ponte, que em Saquara vem de Hollywood Cinco canas e lança perfume, é a norma da vipi que vai fudir E se nadar, a tropa busca a melhor origem longe Ela se amarra no pique do homem, chama de rei do fode, fode Vai tomar, toma, toma Vai tomar, toma, toma Vai tomar, toma, toma Vai tomar, toma, toma Vai tomar, toma Vai tomar, toma Eu roubo a maroa Das cretina tudo vem jogando De janeiro é o meu lugar Dizemana Das cretina que a bichana entra Só não me acompanha que eu não sou novela Mais tarde vai de Espanha e o banco é branco Passa em Caponte E em saca vem de Hollywood Cinco canas e lança perfume É a nova da VIP que vai fudir E se nadar A tropa busca a melhor e ir de longe Ela se amarra no pique do homem E chama de reino forte, forte Vai tomar, vai tomar 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 Toma, 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 toma Toma, toma Toma, toma Vou, vou, vou passar Essa cor é meu, vou pra marola Das cretina tudo vem jogando De janeiro é o meu lugar Dizemana Das cretina que a bichana entra Só não me acompanha que eu não sou novela Estádio vai de Espanha e o banco é branco Passa em Caponte E em saca vem de Hollywood Cinco canas e lança perfume É a nova da VIP que vai fudir Tchau, 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 tchau